E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês Dragon Ball Ultimate E bom, se vocês querem mais vídeos assim, deixe seu like, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito, ok? Então vamos lá né galera, e bom, bora mostrar todas as formas do Super Saiyan do bem né, pra quem é do bem Então bora lá, vamos lá, deixa eu mostrar aqui todas as formas Pera aí, começando com o Kaioken aqui mesmo, porque o Kaioken, eu acho que o Kaioken não tem lado né Qualquer um pode ter, quem é evil, quem é do bem, quem é do mal, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o gráfico Olha só, é da hora também o Kaioken, beleza, agora o Super Saiyan falso Vamos ver como que é o Super Saiyan falso Tem algumas formas que eu não testei muito não velho Calma aí, deixa eu carregar aqui um pouco o nosso Ki Porque eu tô sem a Kiki, olha lá, meu Ki já tá indo pra Vala Vamos carregar aqui, deixa aqui no máximo Beleza E galera, pra você masterizar a sua forma, você tem que ficar usando ela Quanto mais você tiver usando, mais ela vai ganhar level, olha só É isso Você fica usando aqui por um bom tempo, joga um pouco com ela Ela vai conseguir bastante level Bora pro Super Saiyan Vamos lá Já mudou um pouco, agora o cabelo é amarelo Não tem raio ainda Ficou mais bonitão, ó Olho verde, mudou até o olho Tá, agora Super Saiyan com Kaioken Veio Ó Olha só como que muda, até a expressão muda Peraí, a minha expressão é essa daqui, deixa eu ver É a minha expressão é essa, mas o olho não é verde não, é azul Super Saiyan 2 Calma aí Olha só Muda o olho Fica verde, mano, ó Top, agora tem raio, ó Bonitão Tá, bora testar agora O Madin a gente não tem Porque a gente não é do mal Spirit Super Saiyan Vamos lá Testar esse daqui Eu achava que era o Rage esse daqui, velho Mas ok Mas ele não é o Rage não, tá galera É o do Goku, ó Bonitão, mano Esse azulzinho e tal O Ki muda um pouquinho Beleza Super Saiyan 3 Vamos colocar o 3 agora Peraí que eu tô sem cabelo Peraí que eu tô sem cabelo, velho Opa, chegou meu cabelo Ó Mano, é muito lindo Super Saiyan 3, velho Tô vendo que come muito Ki, né Mas ok Depois com o tempo Quando você masteriza Ele fica melhor Ele não come tanto Ki Beleza Lendário Super Saiyan Bora testar Bora ver como que tá O Lendário Super Saiyan Feito Ó Bonitão Cabelinho verde e tal Beleza O cabelo muda O cabelo muda Depende do cabelo Que você deixou no seu personagem Se você deixar do Broly Vai ficar com o cabelo do Broly e tal E aí vai Ou do Goku Ou do Vegeta Hum, beleza Ó Cabelinho Cabelinho preto e tal Esse aqui é o Místico O olho tá verde Não sei como ele fica verde, né Mas ok Agora é o Super Saiyan 4 Como vai ficar Peraí Pronto Beleza O olho já mudou aqui Olha só Que top, mano O olho Tá amarelo agora Bem da hora, mano O Super Saiyan 4 Queria ter o Super Saiyan 5, né Mas é só comprando Aí você compra uma Game Pass Você ganha algumas formas Aqui, ó Só o Super Broly Que eu acho que é uma forma Única, né Você compra Ela separada Mas ok Ou não Deixa eu ver aqui A gente pode olhar aqui no menu Shopping Cadê formas aqui, ó É Ah não Aqui, ó Tem umas que são Packs Aqui, ó Ah tá Algumas são Packs Algumas não A do Broly Super Saiyan 5 Aqui, ó É separado Essas daqui Vem com Packs A gente ganha mais de uma Essas daqui A gente ganha com Kaioken E tal Da hora, mano Kaioken Peraí Ah tá As formas com Kaioken Essas três aqui Super Saiyan 5, né A gente vai ganhar os 5 ali sozinho Ahn Beleza Esse daqui são Aqueles Ação Pack Do Dragon Ball GT Beleza Bora testar o Super Saiyan God Vamos ver como fica a aparência Olha só Bem top, mano Fica muito lindo, mano O olho muda também, ó Tá vermelho agora Hum Agora a gente tem a forma Rage Agora sim a forma Rage, galera Calma aí Aqui eu ando um pouquinho pra frente Aqui dá uma bugadinha, né Olha só Ó Bonitão, mano Agora sim a forma Rage Olho verde e tal Ó Bonitão Ahn O Corrupto a gente não tem Porque a gente não é Evil Super Saiyan Blue a gente tem Calma aí E se você for Evil Você tem algumas formas Se você for do bem Você tem algumas formas também Que só quem for do bem tem Tipo o Super Saiyan Blue Só quem for do bem tem Ó Como que tá, mano A aura Que da hora, mano Curte bastante, ó O poder muda também Aí depende aí, ó Aí mostra Tipo assim Se você for do bem Esses azuis aqui É pra quem é do bem Quem é do mal É o vermelho Eu não posso pegar Esse daqui Porque eu não sou do mal Olha lá Não consigo equipar É só quem é do mal E aí vai Na verdade Não muda muito Se você for do mal Ou do bem A única coisa Que muda É que você vai ter Umas formas Que quem é do bem Não vai poder ter Só se trocar de lado Olha só E pra você trocar de lado É aqui, ó Aqui, ó Aí você compra aqui E tal Eu não vou comprar não Tô de boa Ainda não vou comprar Eu posso voltar Se é do mal E tal Você não perde nada Só vai perder zene, né Você vai perder alguns zenes Porque você vai ter que pagar Mas é baratinho Beleza Caulifra Super Siding 2 Bora ver como que fica Calma aí Aqui, ó Pronto Olha só Nossa, olha isso Velho Bem top Esse raio verde, ó Oelhinho verde Agora a sobrancelha verde também Com cabelo Blue Evolution Beleza Bora testar o Blue Evolution Que é uma forma Que só o Vegeta tem Não sei se o Goku vai ter, né Mas Beleza Olha só Muito lindo, mano Beleza Agora Ultra Extinto aqui Qualquer um pode ter Se você for do mal Do bem Você vai poder ter Quando tá cinza Qualquer um pode ter, tá galera É só quando tá colorido Tipo se tá vermelho Ou se tá azul Mas esse aqui tá cinza Então qualquer um pode ter Olha só Muito lindo, mano O bom é que você desvia, né Então é bem top Agora aqui, ó Quem for do mal Vai ter o Jiren Quem for do bem Vai ter o Ultra Extinto aqui Masterizado E aí vai É a mesma coisa com poderes Olha só Só alguns vai poder ter Essas daqui Azul Quem for do bem Quem for do mal Vai ter o vermelho E aí vai Agora a última forma aqui Bora ver como que fica A última forma aqui Mastered Ultra Extinto Que é bem top também Olha isso, velho E é a mesma coisa com poder, tá Só que Ataque físico não Qualquer um pode ter aqui, ó Não muda Eu posso pegar qualquer um aqui Se eu quiser, ó Posso testar e tal Hum, beleza Calma aí Deixa eu tirar Ok E pra você personalizar Seu personagem É só você vir aqui Pra essa cidade aqui, ó galera Muita gente me pergunta Como que personaliza A gente passa por essa daqui A gente tem que ir pra lá, ó Calma aí Tá ali pra frente, mano Opa, aqui, ó A gente tem que achar um NPC aqui, ó Cadê esse NPC? Tá ali, ó Aqui, ó Aí você aperta aqui nele Peraí Aqui, ó A gente compra Você tem que pagar um negocinho aqui, né Pra você mudar sua aparência Você não muda Você não perde nada Você só perde 10k, né De Zeny Porque você vai pagar Pra você mudar seu personagem É só isso mesmo E pra mudar de lado É aqui, ó Em menu, aqui, ó Muda aqui, beleza Ok Em Rebricks aqui também Vale a pena Eu não vou dar Rebricks ainda Porque não tem formas novas ainda Beleza Quando tiver forma nova Eu acho que eu vou Vou dar Rebricks Mas ainda não Rebricks aqui, galera É Zenkai, tá Vale a pena você ganhar Novas formas e tal Aqui, ó Mais 20 vezes de experiência e tal É um pouquinho caro Mas vale a pena Aí você vai poder usar Algumas formas aqui, ó Quer ver? Olha só Essa daqui a gente precisa De 5 Zenkais Essa daqui 3 Essa aqui 3 Essa aqui 2 Essa aqui 2 Essa aqui 1 Essa 1 Essa aqui 0 As de 0 A gente pode ter Sem Zenkai, tá, galera? Sem Rebricks Agora as que tem É só com Rebricks mesmo Não tem como você ter Sem o Rebricks Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram E já sabem Deixar o like Então, beijos Abraços com vocês E fui então Tchau